Na compra de um Marmitex ou marmita, você irá concorrer a um Marmitex por dia durante 365 dias. Sorteio dia 1º de maio. No final da noite desta sexta-feira, 9 de março, a polícia militar realizava operações contra o tráfico de drogas na cidade, quando visualizaram um rapaz já conhecido nos meios policiais, em atitudes suspeitas pela rua Borba Gato, no bairro Recreio dos Bandeirantes, na cidade de Guaxupé, sendo ele abordado e durante as buscas foram localizados três papelotes de cocaína com aproximadamente 10 gramas, uma pedra de craque, duas buchas de maconha e dinheiro. Diante aos fatos, ele foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia civil. Legenda Adriana Zanotto